Bom dia para vocês que acompanham agora o Notícia Pro Trabalho. Quem já acompanha a gente há algum tempo sabe que hoje é dia, dia do quê, do quê? Dinheirinho extra, isso mesmo. Hoje é dia de ganhar dinheiro extra. E quem não quer ganhar dinheiro extra? Mas hoje já é véspera de uma data que eu, você aí que está me assistindo, papai, mamãe, a gente finda esquecendo tudo o que aprendeu de educação financeira em razão da paixão pelos nossos pimpolhos, às vezes titio, titia, não só papai e mamãe, e a gente finda gastando errado. Não que não deva dar presente e ver aquele sorrisinho e agradar no dia das crianças, mas de que maneira que o comércio e as datas sazionais influenciam a nossa forma de consumo. Dá para se planejar? Dá para pensar antes e economizar e ainda assim garantir o dinheiro da criança? O sorrisinho da criança? Dinheiro não, o sorrisinho da criança. Dá? Dá sim, a gente vai mostrar que é possível. E se você, ao invés de dar qualquer presente, você der o melhor dos presentes para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o coleguinha que você tem, considera como se fosse o seu sobrinho, mas é filho de uma amiga, filho de alguém que você gosta, de que tal dar o melhor dos presentes nesse dia das crianças? Regina, como assim o melhor dos presentes no dia das crianças ainda economizar e ter dinheirinho extra? Isso mesmo, dá o melhor dos presentes no dia das crianças. O que será que é esse melhor presente? Ele é dividido em duas vertentes. E quem vai me ajudar a explicar para vocês isso hoje é a educadora financeira da DSOP, Cintia Sena. Bom dia, Cintia! Bom dia, Regina! Obrigada pelo convite. Olá a todos! Estou aqui novamente com vocês. E vamos conversar um pouquinho aí do dia das crianças, dos presentes, da realização de sonhos, que muitas vezes a gente acaba até esquecendo. E é um bom momento para resgatar isso. Afinal de contas, né? A gente, quem não tem uma criança dentro de você, né? Cintia, a gente tem um pacto aqui, né? Um compromisso para facelar lá com o nosso público, né? A gente pergunta para eles quem quer ganhar dinheiro extra. Eles levantam a mãozinha assim e gritam e vão mandando esse comando para si. Quem quer dinheiro extra? Eu! No último dia 3 do 10, lá no espaço do Centro Cultural do Banco do Brasil, foi muito interessante porque a gente tinha lá a maior parte do público, que eu estava comentando com a Cintia antes de começar o programa, de empresários, gestores públicos, recursos humanos e todo mundo lá animadinho. Cintia, a gente fez lá também quem queria ganhar dinheiro extra. E quem não quer? Então vamos fazer a pergunta lá para o nosso público? Quem aí, casa, quer aprender mais sobre o dia da criança, sobre a sazonalidade, como continuar comprando presentes, sim, como continuar fazendo as pessoas felizes, sim, girando o comércio, sim, porque o comércio tem que rodar, mas ainda tendo dinheirinho extra? Eu! Ah, está muito fraco, está muito fraco, a gente não fez ao vivo. Quem aí quer ganhar dinheiro extra? Eu! A gente faz até uma cavinha assim, não só balança não, chama o dinheiro extra para cá, vai ser a última vez de hoje. Quem quer ganhar dinheiro extra? Eu! Vem dinheiro extra! E Cintia, bem, dar presente só é o suficiente para ligar? uma criança, o que a gente podia dar de diferente e ainda economizar e ter dinheiro extra? Olha, tem muito que se pode fazer, não só no dia das crianças, mas em toda uma vida. Muitas vezes a família acaba colocando como um presente uma troca, às vezes de uma ausência, de estar muito mais ligada ali ao dia a dia, ao trabalho, e acaba tirando essa, esse sentido que a criança quer muito mais, às vezes uma companhia, estar perto, um abraço, um ouvir. Então, nesse dia das crianças, além de eu dar um presente que eu posso dar, mas eu começar a refletir o quanto eu estou presente na vida dessa criança, o quanto eu estou ouvindo e sabendo aquilo que a criança de fato esteja precisando. que muitas vezes eu só vou colocando o que é o meu interesse e não vejo o que vem de encontro. Então, aproveitar esse dia das crianças, além de eu dar um presente, eu começar a observar o que eu posso fazer que não dependa de dinheiro que eu tenho ali no meu dia a dia e acabo não fazendo. Às vezes são o que a gente fala, as coisas mais simples são as que são mais significativas e que marcam. Então, é ter esse resgate, esse olhar. Às vezes, até dependendo da família, ela não vai ter aquela condição de comprar o presente que a criança muitas vezes deseja, por ter um coleguinha que tem ou tem um comercial, mas ela pode aproveitar e ver o que ela consegue fazer do dia a dia, do que ela já tem. Reaproveitar, trocar. Então, o presente que ela tem, às vezes, é um brinquedo que ela tem que ela pode trocar com uma outra criança, que vai ser uma novidade. Então, é começar a ter um olhar ampliado. De repente, você servir um lanche na sua casa, chamar todos os coleguinhas para essa troca, olha que presentaço das crianças, receber todos os amiguinhos em casa, e um suquinho, umas bolachinhas, não vai fazer diferença tão grande aí no seu bolso. Vamos supor que você é um paizinho, um paizinho ou uma mãezinha que realmente, nesse atual momento, nesse atual cenário do país, não tem nem condição disso. Será que não dá para deitar um pouquinho na cama com o seu filho e conversar? E olhar, abrir a janela e olhar as estrelas? Será que não dá para dar um passeio pelo bairro, uma voltinha pelo bairro? Será que não dá para sentar e montar, finalmente, aquele quebra-cabeça que ele tanto queria montar com você? Jogar aquele joguinho que ele tanto queria jogar com você? Gente, é tanta coisa que a gente pode fazer com o filho da gente, que a gente deixa de fazer. É um presente não só para ele, mas um presente para você. De repente, brincar de uma brincadeira dos nossos tempos, né, Cíntia? Sim, de recordar, estamos tão tecnológicos que tem brincadeiras que vão se perdendo. E, às vezes, essas brincadeiras, ela traz essa questão lúdica, essa questão da colaboração, essa questão de um ajudar o outro, o trabalho, a equipe. E isso ajuda a criança também a repensar outras formas de interagir. Já pensou, bolinha de gude, sem pegar uma caixa de papelão, desmontar ela e descer o morro? Se sujar, se sujar faz bem. Total! Você e o seu pai lá descendo o morro, numa caixinha de papelão, brincar de bolinha de gude, pentear as bonecas, dar banho, nossa, tanta coisa, né, Cíntia? E, além disso, dá para educar financeiramente esses baixinhos? Dá, sim, eu diria que é uma ótima época de se educar, é quando se é criança. Quando nós, adultos, temos a falta dessa educação financeira, que é a nossa realidade hoje, que não aprendemos como usar o recurso que chega até nós, né, geralmente, o que tem, até eu estava pensando hoje de manhã, quem que ensinou a gente a gastar? Quem falou que a gente recebe um recurso e a gente tem que ir gastar? E não pode guardar, poupar, pensar, ver o que vai ser feito com aquele recurso, mas como que eu tenho que receber e já sair gastando? A gente não está falando de ser um avareito, não, de não ser feliz, de guardar dinheiro embaixo do colchão para depois, quando você morrer, o povo ficar brigando. Não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando do bom uso do recurso, do bom uso do dinheiro, para que nos momentos mais difíceis você tenha como respirar, você tenha uma reserva. Inclusive, você trouxe aí um kitzinho, um kitzinho de sopiano para a criança? Sim. Ai, quero ver tudo isso. É, dentro da educação financeira, uma das coisas que a gente mais trabalha é as crianças, porque ela pega rápido, ela aprende, ela está nessa fase de ter um hábito, de ter um comportamento, ser ensinada. Esse material foi desenvolvido lá pela de SOP, juntamente o Reinaldo e a área pedagógica, para que os pais em casa possam orientar e ensinar a criança, primeiro de tudo, a sempre sonharem. A sempre sonhar, então vamos lá. Enquanto a gente vai falando, eu vou mostrando para vocês aqui o kitzinho. E aí... Tem um estojinho, né, Cíntia? Tem uma coisa muito legal. Uma coisa da nossa infância, né, Cíntia? Cofrinho? Cofrinho, só que esse aí... Um maço de porquinho? São três. Não é um só. Eu vou abrindo aqui para a Cíntia mostrar, para a Cíntia ir falando. E aí, esse projeto, esse trabalho é para que os pais incentivem esses sonhos das crianças, que elas sonham demais, vamos pensar assim, o que a gente não sonha elas têm de suficiente. E fazer com que elas entendam que ela já recebe, ela já entende o processo que o dinheiro é uma troca. Ela, às vezes, pode ser independente da idade, que ela não tenha noção de quanto que é, de cálculo, nada disso. Mas ela sabe que o dinheiro ela vai trocar por alguma coisa. Ao ter esses cofrinhos, a primeira temática didática é quais são os sonhos que eu tenho que ter. Um de curto, um de médio e um de longo prazo. E todo recurso que ela for receber, e aí que a gente entra no equilíbrio... Um de curto, ó, o porquinho, né? Aí a gente vai pôr aqui, para não derrubar. Um de médio e um de grande prazo. Eu já sonhei, eu já pensei, eu já coloquei o porquinho e fiquei imaginando qual que é o meu. O porquinho tem um sonho bem grandão, você me ajuda a realizar, hein? E a ideia é que a criança aprenda que todo recurso que passar pela mão dela, que ela receber, ela vai separar metade para os três sonhos. E metade ela vai gastar com aquelas guloseimas dela, com os doces. E aí o que vai ser legal desse trabalho? Vai ensinar a criança, vai ensinar os pais, e vai ensinar os tios, os avós. Porque geralmente você vai visitar o avô, o tio, dar um troco, dar um dinheiro, e a criança sai gastando. Muitas vezes nem sabe o quê. Ao receber esse recurso, ela já vai ter o destino. Ela já vai começar a pensar, e isso vai fazer uma ponte lá na frente, quando ela começar a receber o dinheiro extra, décimo terceiro, bônus, um terço de férias, que ela vai saber destinar. Um presente de aniversário em dinheiro, daquele tio distante que não sabe o que vai comprar, ou daquele tio que não teve tempo, que trabalha muito, chegou na hora, e não trouxe o dinheiro, porque eu nem tenho que te passar ali para comprar. E a criança fala, que ótimo, você trouxe o dinheiro, porque agora eu multiplico ele, e eu sei o que eu quero comprar, porque eu já sei poupar. Vamos lá, os princípios é de Solve. Diagnosticar. Diagnosticar. Sonhar. Sonhar. Orçar. Orçar. E poupar. E poupar. Mas, se a gente falar disso para um adulto, já é complicado. E para uma criança? Como a gente fala? Eu vi que veio um livrinho que eu tenho aqui, né? Chama Diário dos Sonhos. Isso. O kit todo é o Diário dos Sonhos. O livro, ele trabalha de uma forma mais lúdica. Se você olhar aí dentro, você pode abrir, ele não tem nenhuma parte escrita. Então, ele trabalha com a imaginação, a criança vai montando a história, e além disso, ele tem um aplicativo com realidade aumentada, que a criança vai fazendo essa interação também. Então, nessas páginas que tem o Dzinho aqui, por exemplo, tem essa realidade aumentada. Esse Dzinho aqui, ó. E o que acontece? Aqui tem uma história que tem a interação do Nico com os três cofrinhos. E ele vai tendo os sonhos dele, como que ele vai realizando esse sonho. E a criança já vai entendendo que para realizar o sonho, nesse caso, um banquinho na praça, para brincar com os coleguinhas, mas ele tem que materiais ele precisa, quanto que custa. Então, ele vai vendo com isso e vai poupando, vai separando, vai juntando a família para que esse sonho aconteça. E aí tem a união de todos. Esse Nico tinha que ser filho do Reinaldo Domingos mesmo, né? Tinha que ser uma criação dele, porque enquanto as outras crianças sonhariam com o brinquedo tecnológico, tal, 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 o Nico sonha com o banco na praça, para brincar com os amiguinhos. Show de bola isso aqui. Muito bacana. E aqui está falando, né, do sonho, para as crianças poderem entender, já vem mostrando até assim o dinheirinho, ó. Então, conforme ela for guardando, também dependendo da faixa etária, ela já pode marcar o quanto que ela já tem, quanto que falta. E quando isso aqui estiver cheio, que aí a criança vai entender também aqui a questão do tempo, e a questão de que tudo tem, né, o tempo certo para acontecer. Então, ela vai saber que quando estiver cheio, ela vai lá com a família e vai trocar o recurso que tem aqui pelo sonho dela. Tem ali também os adesivos? Tem até adesivos? Ali dentro. Ah, tem adesivos aí, eu não vi. Então, aqui, ó, tem os adesivos com os três, então ela vai enfeitar do jeitinho que ela quiser. E aí, aqui, ela vai... Ah, eu não vou enfeitar, né? Eu não vou resistir a isso. Ela vai selar. Ela vai enfeitando assim, vamos enfeitar aí o vermelhinho. É da mesma cor que deve enfeitar? E aí, aqui, ela vai selar e colocar qual que é o sonho que ela vai realizar com o recurso que ela tem aqui. Então, ela vai entender que... Ela vai escrever o sonho nessa bolinha. E vai colar aqui para que não abra. Ah, então eu não vou fazer o piquete, não. Vou direto no grande, porque eu vou pôr o meu sonho. Vou pôr o meu sonho aqui, tá? Para vocês verem. Vou ver se vai dar. Enquanto eu senti a fala. E aí, com isso, ela vai entender que todo recurso que ela colocar aqui não é o dinheiro, mas é o sonho que ela está ficando mais próxima de realizar. E assim, sucessivamente. Ela realizou esse, abriu, trocou, vai colocar o próximo sonho. Então, ela sempre vai tendo sonhos. Ela viu que realizou, ela vai realizar outros. Enquanto esse aqui vai realizando em mais tempo, esse outro vai enchendo ao mesmo tempo. Assim que estiver cheio também, se realiza. E a Cíntia falando e a criança aqui fazendo. Ai, que letrinha feia desse sonho. Eu não coubo, eu vou fazer outro aqui. Vai falando, Cíntia. E qual que é a ideia desse, não desse só produto, mas para as crianças, que elas entendam que todo sonho é possível? Todo sonho é possível. É possível. Vai ter sonho que vai demandar um pouquinho mais de tempo. Vai ter sonho que vai demandar um pouquinho mais de dedicação. Mas que se ela colocar o sentimento, a ação, que ela quer, ela vai realizar sim. E o que a gente precisa, nesse momento, nesse dia das crianças, é incentivar isso. Olha a criança grande fazendo aqui. Aqui que eu vou colocar o meu sonho. A minha meta. Meu sonho grande. É isso, Cíntia? Sim. E, Cíntia, quando vocês vão falando isso nas escolas, porque eu tenho visto você ir a muitas escolas falar sobre educação financeira. Quando você vai falando sobre isso dentro das escolas, dentro das organizações, qual é a primeira reação? As pessoas ficam desconfiadas, elas acreditam logo de cara. Como que é a primeira reação? Porque para o nosso país, falar sobre educação financeira parece algo tão distante, sabe? Parece aquele telejornal que a gente assistiu da Globo, aquele dos super intelectuais do último jornal, o jornal da Globo, que aparece os economistas renomados, que viajaram o mundo inteiro, que estudaram nas escolas mais famosas do país. Parece uma coisa tão distante do dia a dia das pessoas. Essa é a primeira sensação. Elas ficam temerosas? A primeira sensação é essa de que talvez seja uma informação que ela não vai entender, que seja, entra nisso de muito técnica, ou matemática, ou que ela precisa ter super estudos, mas o que a gente consegue... Tem que estudar de Harvard? O que a gente consegue mostrar através da educação financeira, e que eu acho que as pessoas acabam se surpreendendo, é que é algo que é simples. É algo acessível a todos, independente da instrução, independente da condição financeira. E o foco principal mesmo é os sonhos. Quando eu tenho sonho, independente da minha realidade, eu consigo transformá-la. Independente da minha percepção em relação a estudos, eu consigo buscar. Então, a gente consegue levar aí essas escolas que eu acabo visitando, que é um projeto social, que são escolas públicas. Então, a gente está levando a informação de uma maneira que ela consiga entender que no dia a dia dela, ela consegue já transformar, mudar e resgatar sonhos que ela nem imaginava mais que ela tinha, e ver que é possível. Então, a educação financeira, ela trata disso, qual que é o meu hábito e comportamento, que eu posso moldar ele ou modificar, para que aquilo que eu desejo e quero, lhe possa acontecer. E muitas vezes é fazer simplesmente esse resgate. O que eu quero? Por que eu quero? Por que eu acordo de manhã? Por que eu trabalho? Isso é uma coisa que eu não consigo entender das pessoas. Eu que sou extremamente sonhadora, vocês estão aqui assistindo o meu sonho, de fazer comunicação diferente. Meu sonho não foi ser apresentadora de programas, a gente já testemunha disso, porque ela pegou toda essa fase de transição. O Ed, que está aí atrás das câmeras, sabe como foi. Para mim, é difícil vir para frente das câmeras. Vir para frente das câmeras foi uma doação minha para que o meu sonho de fazer uma comunicação afirmativa, de fazer uma comunicação positiva, de fazer uma comunicação diferente fosse possível. Porque eu não encontrei por aí outras pessoas dispostas a fazer isso, então eu tive que dar o meu próprio postinho, minha própria imagem, montar a minha própria empresa. Porque no mercado eu não encontrava esse espaço para que eu fizesse isso como funcionária, eu como parceira, enfim, eu tive que fazer e voltar o meu, o meu sonho. Então, assim, é um processo. Vou revelar para vocês aqui no meu porquinho qual que é o meu sonho de educação financeira. Quer dar um close, Ed? Vou mostrar. O que será que é o sonho da Regina de longo prazo? E aí vai vir minha pergunta para a Cíntia, porque parece ser uma coisa meio como foi o pró-trabalhador, né? Dá para ver aí? Ai, que letrinha horrível, né? A letrinha não é o meu forte, viu? Mas eu vou ler aí para a Cíntia ver. Ensinar e aprender educação financeira. É o meu sonho maiorzinho hoje. Hoje é um dos meus maiores sonhos. Porque para a própria Regina, parecia algo tão distante, né? Eu que venho de humana, Cíntia. Algo tão distante. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu ainda não me considero expert? Como é que eu vou? Então, eu considero aqui o pequeno, o médio, eu nem vou falar, mas o grande eu já vou revelar, né? Mas são todas ações para a gente chegar aqui no grande. E requer investimento. Um investimento que nem sempre cabe aqui no potinho. Porque eu acho que até aqui, colocar as moedinhas aqui, colocar o dinheiro aqui, eu acho que até para mim seria a parte mais fácil da história. Porque eu não tenho esse apego de dinheiro. Facinho eu colocava aqui. Eu não dou esse valor ao dinheiro que a maior parte das pessoas dão. E seria facinho. Rapidinho o meu cofrinho estaria cheio. Mas, como o meu sonho é maior que o cofrinho, não cabe aqui no cofrinho, o meu sonho, mas vou colocar ele aqui como meta. Essa educação financeira exige, por exemplo, que a Regina dedique um tempo. Sim. Ela reserve um tempo da vida dela para realizar esse sonho grandão aqui, que é de aprender uma série de conhecimentos que possam realmente permitir que a gente esteja à frente em termos de didática, em termos de conteúdo, em termos de comunicação que eu sou. Não vou ser a professora, a mestre, mas eu quero ser referência em termos de comunicação, de educação financeira. Então, para ser referência em termos de educação financeira, eu preciso de dinheirinho, né, desses processos todos, e preciso principalmente de uma coisa que não cabe aqui no cofinho, que é tempo. reservar o tempo para ter essa educação financeira que vai me deixar, enquanto comunicadora, à frente do mercado de comunicação, de educação financeira. Falei besteira? Não falou besteira. É, eu acredito que o seu sonho está muito mais próximo de ser realizado, né? Glória a Cristo! Porque entra nisso, né? Geralmente a gente associa o sonho que eu preciso ter um recurso financeiro. Ele é uma forma, mas não necessariamente... E está aqui até o método, né? Tem uma forma. Mas não necessariamente eu preciso exclusivamente do dinheiro. Você tem o sonho que é pró-trabalho. Para começar ele, não necessariamente você teve o sonho, eu vou fazer... Nem tive o recurso. Mas está aqui, funcionando. Estou sentado no meu sonho. Então, muitas vezes, eu tenho que ver o que eu quero. E aí, buscar as formas que eu posso fazer para que aquilo aconteça. E aí, vai ter a minha dedicação, o meu trabalho, a minha paciência, a minha perseverança. A escolha do que eu vou fazer com o meu tempo. Eu vou dormir e acordar, e vou dormir e acordar, e vou continuar reclamando que eu não tenho dinheiro? Eu vou dormir, acordar e para o meu trabalho, e continuar reclamando que o meu trabalho não me agrada? Eu vou ir trabalhar e eu vejo abençoar o meu trabalho, seja lá qual for, seja lá quanto eu ganho, seja lá o chefe que eu tenha, e vou me planejar para fazer um trabalho diferente, ou eu vou continuar vivendo um dia de cada vez? Eu não consigo me comprobar com aquelas pessoas que acordam de manhã, batem o cartão, terminam o dia, batem o cartão, e elas vão sair, e reclamam, e reclamam, e você pode dar um aumento a ela, você pode dar um empréstimo a ela, você pode dar um adiantamento a ela, você pode dar um curso a ela, mas ela não vai acordar de manhã para ir ao curso, ela não vai chegar no curso no horário, ela não vai se entregar ao curso, ela vai até lá bater o cartão no curso, assinar o ponto do curso, mas ela não vai se entregar o suficiente, se permitir errar e acertar, para que aquele curso faça a diferença na vida dela, então hoje, um dos principais convites que a gente hoje deixa de presente, Cintia, nesse dia das crianças, é para ganhar o que? O que? O que? Dinheiro extra! E mais do que isso, para que você ensine aí ao seu filho, você dê esse presente ao seu filho, para que ele se eduque, para que ele não sofra como você está aí hoje, nos assistindo sofrendo, como eu sofri, como a Cintia sofreu, até a gente quer dar uma guinada na nossa vida, né? Sempre. Sempre. Cintia, deixa um recado para fechar. Perfeito. Então, nesse dia das crianças, amanhã, aproveite, curta, faça um programa diferente, e tente fazer um desafio aí, vá passear, vá sair, vá olhar com outros olhos, aquela mesma realidade, muitas vezes, com o mínimo de recurso possível, ouça o que a sua criança quer fazer, mas não só o seu filho, mas o seu coração, o que você pode fazer de diferente? O que muito tempo você vem adiando? Vá dar uma volta, faça aquela pipoca com o cinema em casa, compartilhe, troque, retribua, acho que essa é a mensagem, para que todos resgatem, e troque um pouquinho essa situação, de que eu só preciso comprar, gastar, mas como que eu posso aproveitar aquilo que eu já tenho, e agradecer. E agradecer. Agradeço a você, meu, muito obrigada, a toda a nossa equipe, a principalmente, Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa estar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, trazendo informações que transformem, que façam a diferença, e fica aí o convite. Vamos ganhar dinheiro extra! Tchau!